A estrada rural está situada no bairro Vale do Sol, em Matão. Ela tem início no bairro e vai até a rodovia Washington, Luiz. Nos primeiros metros da estrada, tudo normal. Mas somente no início, menos de um quilômetro depois, o lixo aparece. Descarte de sofás, entulhos de construção, lixo doméstico, entre outros. A equipe da empresa Cedro, contratada pela prefeitura, estava retirando parte do lixo do local, como móveis, colchões e estofados. Em seguida, uma equipe da prefeitura iria retirar o restante do material jogado irregularmente neste local. É triste saber que, em alguns dias, a estrada será novamente tomada pelo descarte irregular de lixo, em túlhos e móveis. É uma sensação de se enxugar gelo. Alguns pontos de matão se transformaram em lixão. E a culpa não é do poder público. É de parte da população. Uma parte joga o lixo e a outra parte não vê nada. É uma cumplicidade de quem joga o lixo ou o entulho e de quem não denuncia. Só nos resta ter esperança de que, um dia, isso acabe.